Bom dia, meus queridos amigos! Espero que todos vocês estejam em paz, com muita luz no coração. Na nossa pílula do Evangelho de hoje, nós vamos conversar sobre esperança. Essa esperança que jamais pode ser perdida. O ditado fala que a esperança é a última que morre. A vantagem de acreditarmos na vida após a vida é saber que nada morre. Então, nem a esperança morre, nem por último, nem em primeiro lugar. Falar da esperança é falar de uma conexão direta com Deus, na certeza de que alguma coisa muito boa vai acontecer conosco, mesmo quando tudo tenta mostrar o contrário. Na minha opinião, e eu vi isso de um amigo espiritual um tempo atrás, a esperança é uma amiga muito íntima, uma irmã quase gêmea da fé. Porque, na medida que começamos a ter esperança de um futuro melhor, que problemas vão ser resolvidos, de que algo novo vai trazer os benefícios que nós esperamos para alguma situação que nos incomoda, nós estamos exercitando a fé. A fé no futuro, a fé em nós mesmos e, acima de tudo, a fé na presença divina nos ajudando e abençoando. A questão está aí. É estar com esse canal de conexão aberta, que é o que, infelizmente, nem sempre nós fazemos. A grande inimiga da esperança, que seria a desesperança, o desânimo, ocorre exatamente quando nós fechamos esses canais, quando nós nos conectamos com o pessimismo, quando nós deixamos o nosso pensamento ficar muito ligado a ideias negativas. E o pensamento é assim. Você tem uma ideia negativa, cria uma imagem. Consequentemente, traz uma sensação negativa, que aí cria uma outra ideia, que cria uma outra imagem, que traz uma outra sensação negativa. E, assim, viria-se um círculo vicioso. Se nós queremos realmente reacender a esperança, uma esperança prática, concreta, que te traga resultados no mundo real, é muito importante a gente começar trabalhando a nossa mente, para que a gente possa visualizar aquilo que a gente quer. Nesse tratamento do último final de semana, o Dr. Fritz frisou demais, junto com outros amigos espirituais, a importância de a gente sustentar um quadro mental muito positivo na nossa mente. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente diz que quer uma coisa, mas pensa no sentido contrário. Eu quero um novo emprego, mas eu só me vejo desempregado. Eu quero que meu parente, que está doente, fique melhor, mas eu só penso nele doente. Eu quero que meu cachorrinho, que está com problema, fique saudável, mas eu só penso nele doente. Eu quero que problemas afetivos se resolvam, mas eu só me visualizo chorando. Sabe coisas assim? A gente quer uma coisa, mas gera com a mente uma energia contrária. Resultado, a gente acaba se atrapalhando. Então, o sentimento de desânimo supera a esperança. Por quê? Porque, sem perceber, nós estamos envenenando nossa mente com pensamentos negativos, deixando os problemas de fora nos prejudicar. Então, meus amigos queridos, vamos nos fortalecer na oração, na presença da fé nas nossas vidas. Porque a prece, feita com o coração contrito, honesto, aquela prece sincera, não da boca para fora, não tem nada a ver com a quantidade de palavras, mas sim aquilo que a nossa alma realmente quer compartilhar com Deus. Essa oração nos eleva espiritualmente. É ou não é? Essa oração eleva nosso padrão mental, nos faz estar em contato com energias que, quando estamos desanimados, não temos. Então, é uma forma de você cortar esse circuito, digamos assim, negativo mental que, muitas vezes, acaba impedindo que a esperança ganhe espaço em nós. Então, lembre-se, a esperança nunca vai morrer porque não existe morte. Mas, com certeza, ela pode ficar adormecida porque existe ignorância. E é a ignorância que deixa a nossa esperança adormecida e faz com que, às vezes, a gente não consiga concretizar tudo aquilo que a gente deseja. Está bom? Então, experimente esse dia de hoje, com a graça de Deus, para que você possa se inspirar muito. Escreva. É um exercício muito bom. Escreva tudo o que você quer alcançar para você exercitar a sua mente pensando em coisas boas. Ou faça uma visualização de cinco minutos imaginando o que você quer, falando coisas que você deseja. E faça, por fim, uma oração, uma prece, agradecendo a Deus por tudo o que você já conseguiu. Lembra que nós já falamos disso? Mostrando que você está conectado com uma fé poderosa da certeza dos resultados alcançados. Está bom? Que Deus te abençoe muito. Te inspire bastante, com muito ânimo, com muita alegria, para jamais você deixar esperança esmorecer na sua vida. Está bem? Mais uma vez, obrigado pelas preces de apoio do último final de semana, por vocês que têm compartilhado as pílulas do Evangelho, por tantos lugares que a gente não consegue nem mais dimensionar. Muita gratidão, como sempre, do fundo aqui do nosso coração. Está bom? Então, até breve, meus amigos queridos. Muita esperança e luz nas nossas vidas. Tchau!